José Carvalho José, fala pra gente ter esse apoio que é importante que os pais estejam dando Isso, a gente tem que acompanhar os filhos incentivar a praticar esporte sempre a competir o importante é ganhar competir e saber perder também o garotão mas o importante é competir É verdade, né? E aí os jogos tem essa capacidade de socialização de unir todo mundo acabar com o preconceito acabar com o povo, isso é que é bom nos jogos Muito bem, isso aí, obrigado